Bom dia para você que acompanha novamente aqui o portal SB Notícias, estou aqui no bairro São Joaquim Uma das vias aqui que os moradores comunicou conosco há poucos minutos atrás Que a rua estava cheia de buraco, pois bem, mas surpresa nossa, que é boa também A prefeitura já está fazendo esses reparos, né, na rua Caconde Só que tem um porém, esse assalto aqui está todo condenado Quanto pesa essa maquininha aí? Duas toneladas? Olha, é isso aí, acompanha mais um pouco aqui com a gente, aqui na rua Caconde, né, no São Joaquim Equipe aí da prefeitura de Santa Bárbara fazendo os reparos aí de alguns buracos, né, que tem pela via Mas essa rua aqui na verdade ela precisa de um asfalto novo, né, até porque há anos ela estava desta forma Essa é uma das ruas dos bairros Estão fazendo uns trabalhos paliativos, né E fica aqui o registro aqui Essa é a rua aqui do São Joaquim, na rua Caconde Nesta manhã O leitor que pediu para nós vai lá ver, né Mas a prefeitura está aí com o seu cronograma aí Fazendo aí esses trabalhos Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia É, é uma temperatura alta aqui, né Mas essa rua Caconde precisa de um talento a mais Fica aqui o registro pelo portal SB Notícias Com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil